Como ganhar de 100 a 200 seguidores no seu Instagram e totalmente de graça? Se liga nesse vídeo. Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou o professor Silvio Almero e estou aqui dando mais uma vez uma dica de Instagram. Então vamos crescer juntos, presta atenção que eu vou mostrar agora aqui, na telinha do meu computador. Bora lá? Então pessoal, vamos lá, vou mostrar para vocês facinho de como você conseguir em média de 100 a 200 seguidores, pelo menos por dia. Uma técnica assim, na verdade é uma configuração que você precisa fazer no seu Instagram para que você seja recomendado. Então o que você vai vir aqui? Só que tem que ser feito pelo computador, pelo celular não dá certo, tem que ser pelo computador. Aí você está no computador, no seu perfil, você clica aqui, editar perfil. Aí lá embaixo, está vendo que está ticado aqui, incluir sua conta, recomendar contas similares que as pessoas talvez queiram. Então o que vai acontecer? Se uma pessoa segue alguém que tem um perfil parecido com o seu, ela vai recomendar o seu perfil para que aquela pessoa siga também. Entendeu? Então ticar isso daqui funciona desta forma. Sugestões de contas similares. Se você deixar assim, em branco, não ticado, aí ela não vai recomendar. Então você sempre deixa aqui ticado, que aí toda vez que uma pessoa estiver olhando assim, vai ter as recomendações embaixo, ela está olhando o seu perfil, ela vai aparecer embaixo sem as recomendações. Aí o seu perfil vai ser recomendado. Então você ticou ali, salvou e já é óbvio. Beleza? Então é bem facinho, bem tranquilo. Ah, se não está me seguindo ainda, segue lá, ó. Arroba Silvio Underline Omero. Beleza? Vamos crescer junto aí, galera. Falou, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho